Neste mundo de desterro, distante da nossa luz Que a força ideal da igreja seja o altar da caridade Onde se faça a vontade do vosso amor 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 O vosso amor Muitas vezes as pessoas são egocêntricas Insensatas e sem lógica A si mesmo perdoe e lembre da lição Que Jesus nos ensinou Ele nos revelou a lei do amor Se você é gentil com as pessoas E mesmo assim te acusam de omissão Seja gentil a si mesmo, lembre de Jesus Se você fizer o bem Vai encontrar a paz e será feliz Dê o mundo melhor de você Isso pode não ser o bastante É bom saber Que no final É tudo entre você e Deus O importante É estar em paz Em paz E ser feliz A caridade é a expressão do amor E é compreensão A cada grão de amor Um sorriso Um sorriso Você colherá Dê o mundo melhor De você Isso pode não ser o bastante É bom saber Saber Que no final É tudo entre você e Deus Se você é honesto e franco As pessoas podem até enganá-lo Seja honesto a si mesmo Lembre de Jesus O bem que você fizer Retorna pra você Na lei do amor O bem que você hoje faz As pessoas Pode ser esquecido Amanhã Faça o bem assim mesmo Lembre de Jesus Se você fizer o bem Vai encontrar a paz E será feliz Dê o mundo melhor de você Isso pode não ser o bastante É bom saber Que no final É tudo entre você e Deus O importante É estar em paz Em paz E ser feliz A caridade É a expressão do amor E é compreensão E é compreensão A cada grande amor Um sorriso você colherá É o mundo melhor de você É o mundo melhor de você É o mundo melhor de você Isso pode não ser o bastante É bom saber que no final É tudo entre você e Deus É o mundo melhor de você É o mundo melhor de você Se acende no meu peito Toda vez que eu sinto essa luz Iluminando a minha mente E o meu corpo É o mundo melhor de você É o mundo melhor de você Os meus pensamentos Se transformam E eu sinto que dentro do coração Vai surgindo Vai crescendo O sentimento Diferente e puro Me enchendo Me levando Transcedendo Todas as ponteiras E o mundo inteiro É alegria Colorido Como uma manhã De sol Quase grito De tanta felicidade Meu sorriso Não demora A descontar Quando penso em Jesus Só que eu amar Só que eu amar Eu amo 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 Pra recomeçar, não importa onde você parou Em que momento da vida você se cansou, não, 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 não O que importa é que sempre é possível e necessário Recomeçar, recomeçar Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo É acreditar novamente em você Se você chorou, foi pra limpar sua alma Se ficou com raiva de alguém Foi pra perdoar um dia Se por diversas vezes se sentiu sozinho Talvez você tenha afastado as pessoas de você Pois bem, agora é hora de recomeçar De pensar na luz e prazer em encontrar Nas coisas simples Tem tanta gente esperando um sorriso seu Busca um lugar calmo e fale com Deus Se você acreditou Que tudo está perdido É o início de sua melhora Defina onde você quer chegar E dê o primeiro passo agora Você é o que fizer de você Você é o que fizer de você Desfaça-se do sentimento inferior Você tem capacidade, você tem valor Leia um livro Pra alimentar a sua mente Com ideias positivas E recomeçar 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 é só uma questão de querer Se você quer, Deus também quer Quem decide é você Se você chorou Foi pra limpar sua alma Se ficou com raiva de alguém Foi pra perdoar um dia Se por diversas vezes se sentiu sozinho Talvez você tenha afastado as pessoas de você Se valorize Porque você é o que fizer De você Senhor nos ensina a orar Sem esquecer o trabalho A dar Sem olhar aqui A servir Se perguntar até quando Nos ensina Senhor A sofrer sem magoar Seja quem for Progredir sem perder a simplicidade Semear o bem 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 Sem pensar nos resultados Alô, alô Pessoas mais jovens Pra me ajudar Pra me ajudar A retirar Do carro Os livros de Fernando Ben E o próprio Fernando Ben Que tá chegando E tem muito livro Pra descarregar E tô precisando de ajuda Me ajudar Pra tirar o livro Do Fernando Ben Do carro Do carro Do carro E o próprio Fernando Ben E o próprio Fernando Ben A escutar Se corromper Os assuntos A falar Sem ferir E compreender O próximo Sem exigir Entendimento A respeitar O semelhante Se reclamar A dar o melhor De nós Sem cobrar Reconhecimento Senhor Fortalece Em nós A paciência Nas dificuldades Dos outros Nos ajuda Que não façamos Que não façamos A ninguém Aquilo que não Desejamos Para nós A falar Sem ferir E compreender O próximo Sem exigir Entendimento 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 A respeitar Os semelhantes Se reclamar A dar o melhor De nós Sem cobrar Reconhecimento Reconhecimento A falar Sem ferir E compreender O próximo Sem exigir Entendimento A respeitar Os semelhantes Se reclamar Se reclamar A dar o melhor De nós Sem cobrar Reconhecimento Se reclamar A dar o melhor De nós Segundo A dar o melhor Se reclamar Te ensinamos Se reclamar Te ensinamos E abnegação Maravilhosa aquelas noites Em que Chico psicografou No céu ele colhia estrelas Para doar conversos de amor Chico Xavier Deus nos enviou Para reforçar na lembrança O que Jesus ensinou O caminho do amor e da verdade Ele amou nosso irmão Somos amigos de Chico Como Jesus nos amou Somos amigos de Chico De ser quem é Francisco Cândido Xavier É uma tarefa difícil Humanamente impossível Ele foi a luz do esclarecimento Foi vontade e amor Somos amigos de Chico Carismático e exemplar Somos amigos de Chico Doou seu tempo Suas horas Suas horas E seu conhecimento Sem espera recompensa Foi a expressão Foi a expressão Do espiritismo Chico Xavier Somos amigos de Chico Chico Xavier Somos amigos de Chico Somos amigos de Chico Somos amigos de Chico É uma tarefa difícil Teve uma vida Marcada de exemplos E a abnegação Maravilhosa Maravilhosa Aquelas noites Em que Chico Psicografou No céu Ele colhia estrelas Para doar Conversos de amor Chico Xavier Chico Xavier Chico Xavier Deus nos enviou Para reforçar na lembrança Que Jesus ensinou O caminho do amor e da verdade Ele amou o nosso irmão Somos amigos de Chico Como Jesus nos amou Somos amigos de Chico Dizer quem é Francisco Grande do Chico É uma tarefa difícil Humanamente impossível Ele foi a luz No esclarecimento Foi bondade e amor Somos amigos de Chico Carismático e exemplar Somos amigos de Chico Todas as coisas na terra passam Todas as coisas na terra passam Passarão os dias de amargura e solidão As dores e as lágrimas passarão As frustrações que nos fazem chorar A saudade também passará Os dias de tristeza Dias de felicidade São lições necessárias Mas tudo vai passar Tudo passa acerto Deus 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 Tudo passa exceto Deus, tudo passa, tudo passa exceto Deus, tudo passa, tudo passará. Alô, alô, alô. Se hoje para nós é um desses dias, repleto de amargura, paremos um instante e elevemos o pensamento ao alto. Busque a voz suave da mãe amorosa nos dizer, isso também passa. Tudo passa exceto Deus, tudo passa, tudo passa, tudo passa exceto Deus, tudo passa, tudo passará. Tudo passa exceto Deus, tudo passa. Tudo passa exceto Deus, tudo passa, tudo passa exceto Deus, tudo passa, tudo passa. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre, semelhante a enorme embarcação que às vezes parece que vai só sobrar diante das turbulências e gigantescas ondas. As frustrações que nos fazem chorar, a saudade também passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade são missões necessárias, mas tudo vai passar. Tudo passa exceto Deus, tudo passa exceto Deus, tudo passa. Tudo passa exceto Deus, tudo passa. Tudo passa exceto Deus, tudo passa exceto Deus, tudo passa. Está exceto Deus, tudo passa inceto Pakistan. Tudo passa exceto Deus, tudo passa exceto Deus, tudo passa inceto. Esta canção é de um grande artista, cordelista, músico, cantador, declamador, escritor e poeta popular, équipe de seanu. Faz o bem, enobrece os atos teus, faz o bem, vibrarás na paz de Deus, faz o bem, e assim viverás. Enfim terás a paz, faz o bem, e vibrar de tanto amar, faz o bem, Tua vida mudará, faz o bem, viverás na luz, Assim ensinou Jesus, faz o bem, enobrece os atos teus, Faz o bem, vibrarás na paz de Deus, faz o bem, e assim viverás. Enfim terás a paz, faz o bem, e vibrar de tanto amar, Faz o bem, tua vida mudará, faz o bem, viverás na luz, Assim ensinou Jesus, 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 E aí 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 Que não pode tolerar O amigo contorno O filho teimoso Mas se você suportar um tanto mais A dor de família Ninguém pode perder a extensão do júbilo Provinora e seu amigo O amor E agora em você As lições da vida E compreenderá Que a vitória no bem É sempre trabalhar Conforme o dever E servir Um tanto mais Um tanto mais E servir Um tanto mais A vitória no bem É sempre trabalhar Conforme o dever E servir Um tanto mais 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 Amém. 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 Boa noite a todos, muita paz, bem-vindos ao Grupo Espírita Seara de Deus. Com absoluta certeza sempre tem alguém que está aqui pela primeira vez, sendo assim, seja bem-vindo, sinta-se acolhido por essa casa amiga, na pessoa daqueles que ajudam e atuam como trabalhadores dessa casa, mas principalmente pela espiritualidade amiga que nesse momento e em todos os momentos que estamos aqui está para nos ajudar e para nos acolher. Essa noite nós temos presentes nessa mesa amigos que são amigos do movimento espírita, a começar a puxanda, a gente chama de Alexandra Torres, que vai ser a nossa expositora, palestrante dessa noite, nosso amigo Fernando Bem, que todos já conhecem também, e o nosso amigo Adeilson Salles, que se tornou trabalhador do Grupo Espírita Seara de Deus. A gente faz isso à força, vai chegando aqui, o Camargo já vai agarrando, não é, Adeilson? E essa casa hoje está muito feliz, porque nós estamos às vésperas de um grande evento e para a doutrina espírita, um grande evento é um evento que ilumina as almas. Às vezes as pessoas acreditam que um grande evento é algo pomposo do nosso mundo. Eu lembro que uma professora, na época de escola, eu ainda pré-adolescente, certa feita perguntou para os alunos qual era o seu ídolo. E cada um foi dizendo o ídolo da sua época, eu não vou dizer não, senão vocês vão saber a minha idade. E quando chegou em mim, olha que eu não tinha nenhum perfil de religioso, eu não fazia o perfil de um adolescente que vivia na igreja, eu ainda não era espírita, me tornei espírita com 14 anos, quando conheci a doutrina espírita nesta encarnação. E quando ela me perguntou quem é seu ídolo, eu disse para ela, olha, o meu ídolo é meio diferente da turma aí, ele disse, qual é o ídolo? Eu disse, é Jesus. E os meus amigos começaram a sorrir, porque era meio careta, meio sem graça, uma coisa meio estranha você falar em Jesus como sendo um ídolo. E ela disse, mas por que, se todo mundo falou aqui num cantor, num artista, coisa parecida e você falar de Jesus. Ela achou curioso. E ela sabia que eu não tinha perfil religioso. E eu expliquei para ela do meu jeito o maior pedagogo do ocidente, do meu jeito. Eu expliquei para ela que era um ser tão especial, tão complexo, tão corajoso, que para mim ele era o meu ídolo. E eu não conseguia identificar o outro com o tamanho, como era Jesus. E depois, com muito tempo, eu fui dar uma estudada sobre a via de Jesus e percebi a capacidade pedagógica de Jesus. E por isso que essa força de formação humana e, principalmente, de mudança das estruturas espirituais, porque ele consegue, com palavras tão simples e com exemplos tão simples, fazer a gente compreender coisas tão complexas. E o que me chamou a atenção a vida inteira era a coragem de ser bom. Porque é muito difícil, não é fácil, no mundo de tantas provas, tantas expiações e tantos interesses, ser bom. Não é que ser bom não seja bom. É porque as pessoas ainda não compreendem quanto é bom ser bom. E, às vezes, as pessoas que se colocam como boas são chamadas de frágeis, fracas, no nordestês, mole. Mas não revidar é ter coragem superior a qualquer ação física, qualquer ação bélica, qualquer ação humana, de força aparente, nada se compara a não revidar. E Jesus era o ídolo para mim porque ele conseguia explicar, ele era muito corajoso, porque não tem medo de morrer, é muita coragem. Um mundo como o nosso, não tem medo de morrer, já era muita coragem. Não tem medo de dizer a verdade, mas sem ferir. Então, é um herói mesmo, porque você tem a capacidade de dizer a verdade, tem a coragem de dizer a verdade, mas sem que essa verdade diminua o outro, além de ser um herói muito capaz, ele é um herói que tem a habilidade de não ferir. Então, ficou para mim essa lição. Então, eu vinha pensando sobre isso, porque nós somos ainda pequenos, mas dentro de nós existe um ser que é imortal. Se nós somos imortais, porque é eterno só Deus, nós temos começo, mas não temos fim, nós estamos fadados a uma relativa perfeição que nos dará um dia a luz que a gente tanto deseja. E isso eu digo para mim todos os dias. Nas minhas falhas, nos meus erros, naquilo que eu penso que estou fazendo certo e sei que depois não estou. Então, nós somos Pedro na vida desse herói. Um dia a gente está embaixo, outra hora a gente está em cima, uma hora a gente acerta, outra hora a gente erra, mas lá dentro da gente está latente algo que é divino. Então, vamos um dia, com certeza, absolutamente acertar. Que fique para a gente essa mensagem que não é de Fábio. É desse herói que Fábio está tentando traduzir. É desse ser super forte, super corajoso, que traduz para a gente essa esperança, mas uma esperança baseada em tarefa, que a gente chama de caridade. Se há de ter esperança, que essa esperança tenha como veículo a caridade. Porque não há um bem que se faça, que ele não traga como retorno, mesmo que a gente não assim o queira, o retorno do bem. E aquele ditado popular, não há mal que perdure, né? Mas a gente pode mudar o ditado. Mas todo o bem, ele é imutável. Aquilo que se conquista, não se perde mais. Mesmo que aparentemente a gente ache que isso aconteça. Então, que essa noite seja uma noite de muita luz, que seja um momento para a gente fazer mais algumas reflexões nas nossas vidas. Que tudo o que a gente aprenda aqui sirva como um estímulo ao aprofundamento do conhecimento que a doutrina espírita nos oferece. Por isso que eu falei que nós estamos às vésperas de um grande evento. Na próxima semana, já na sexta-feira, começa o CIMESP. E dessa vez o CIMESP vai mais longe. Dessa vez o CIMESP abraça mais pessoas. Dessa vez o CIMESP envolve mais espíritos. Dessa vez o CIMESP será instrumento para trabalhar as nossas consciências. Então, do lado externo ao Teatro Guararapes, foi criada uma feira de livro espírita, que nós estamos chamando de Espaço Literário Chico Xavier, em homenagem a esse grande médium, a esse grande ser. E para quem não é espírita, para esse grande humanista, pacifista. Então, mesmo as pessoas que não são espíritas podem ir para esse evento, deveriam ir para esse evento e fazer conhecer um pouco daquilo que a doutrina espírita nos oferece. Convidem os amigos. Convidem os familiares. A partir de amanhã, a programação já vai estar no Facebook do CIMESP. No Facebook do CIMESP. Na fanpage do próprio Espaço Literário, que é tudo uma coisa só, mas é para que a gente possa organizar essas informações. E vocês vão ver que do lado externo vai ter uma feira de livro duas vezes maior do que esse salão. Teremos aproximadamente 10 mil títulos de livros espíritas. Títulos. Não estou falando em número de livros. Cada título pode ter 10 livros. Então, vamos ter um número absurdo, fantástico, fica melhor a palavra, de obras espíritas que darão às pessoas a oportunidade de adquirir obras que não estão nem sempre na nossa prateleira. Mas, mais importante, estarão presentes os autores dessas obras. Adeilson Sazes vai estar conosco e durante os dias que se segue, como outros autores, vai estar dando entrevista, aberto ao público, falando sobre a obra literária. Ele que escreve tanto sobre livros para crianças, livros para adolescentes, fantástico. Fernando Bem vai estar logo na sexta-feira, de manhã, 10 horas da manhã, já tem uma entrevista com o Fernando Bem, na sala de entrevista. Ele pensou que ia vir para aqui para acordar cedo. e nós vamos começar na sexta-feira. O semestre começa à noite com a abertura com a palestra de Divaldo. Mas a feira vai começar na sexta-feira, às 8 horas da manhã. E às 10 horas, já temos uma entrevista com o Fernando Bem, sobre uma obra muito importante, Quem Ama, Renuncia. Vamos falar sobre o livro, como é que esse livro surgiu. Eu não vou falar mais nada não, porque essa entrevista vai ser muito boa. A feira você vai poder circular. Como espírita gosta de comer muito, teremos três passos de alimentação. Um local para apresentações artísticas. Muitas apresentações artísticas do movimento espírita. Amigos nossos de vários centros espíritas de várias regiões, inclusive de outros estados, vão estar se apresentando. Tudo aberto. Tudo gratuitamente aberto para que todos possam participar. Eu digo que esse espaço é um grande encontro de pessoas. E fora isso, o semestre que vai estar acontecendo lá dentro, acontecendo as palestras no Teatro Guararapes. Só uma pergunta. Quem aqui vai para o semestre e levanta a mão? Então, o restante não vai, né? Pode ir, sim. Você vai ficar lá na feira do livro espírita, no espaço literário, e vai ter um telão chamado, como diz Mário Jorge, Video Wall. É um telão com uma definição melhor e qualidade de imagem e som. E você vai poder assistir toda a programação do semestre enquanto está na feira. Então, você pode escolher, ah, eu quero assistir a palestra de Roçando Clígio, e lá, eu vou estar lá, circulando na feira, e fico lá e assisto também no Video Wall. Os livros serão vendidos a preços bastante interessantes, porque são descontos das editoras espíritas. Esse é o grande objetivo, vender para que as pessoas tenham acesso ao livro. Não é o lucro, é até acesso à obra. E fora isso, ainda tem um centro de várias lojinhas, que são as, como é que chama? Os estandes, que tem muita coisa interessante. Quem fizer a inscrição lá, e vai ter um local para fazer a inscrição bastante rápido, vai concorrer a vários sorteios de quê? Livros. Muitos livros serão sorteados. Então, esse é o espaço literário, tem muita coisa para vocês verem lá, sexta, sábado e domingo, da semana que vem, quatro, cinco, seis. Não percam, chame as pessoas, chame os amigos e vamos nos encontrar lá. Está certo? Então, essa é uma grande novidade de divulgação da doutrina espírita. Será que o nosso amigo, Adeirson Salles, faça a nossa prece de início? Eu pedi para que depois, Fernando Bem escolha qual é que ele quer fazer. não é? Então, Adeilson faz a prece inicial e a gente dá início aos trabalhos dessa noite. Boa noite a todos. Amado Jesus, eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez, no campo de provas no qual a Tua misericórdia nos situaste. nos situaste. Estamos aqui, nesse instante, reunidos em Teu nome para buscar o alimento necessário para as nossas almas, para fortalecer os nossos corações a fim de prosseguirmos com vontade e com esperança nas pelejas da vida do Espírito encarnado aqui na Terra. Fortalece, pois, Senhor, o nosso desejo no bem, a nossa vontade de mudança e que, através do Teu Evangelho, nós possamos encontrar verdadeiramente o farol, o luseiro que possa guiar as nossas vidas até o Teu coração, até a nossa redenção. Sabedores da Tua presença e do cumprimento da Tua promessa, pois, asseverastes que onde tivesse duas ou mais pessoas em Teu nome que Tu estarias presente, é que Te pedimos licença para iniciar as atividades da noite na Tua paz. Sendo assim, Mestre, Te pedimos, Te rogamos que Tu possas estender a Tua mão amorosa sobre todos nós, nos abençoando hoje e sempre. Assim seja. Conforme a rogativa do nosso irmão, damos para iniciar de fato esse trabalho dessa noite e com a palestra O que a ausência do amor ocasiona em nossas vidas. Alexandra Torres. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu sou como um bronze que soa ou um símbolo que retene. ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tão grande fé que transporte montanhas, se eu não tiver amor, eu nada sou. Ainda que eu distribua todos os meus bens e entrego meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada isso me aproveita. eu queria hoje começar esse nosso trabalho com essa epístola aos coríntios do nosso querido Paulo de Tarso porque Paulo conseguiu nesse texto que é muito maior resumir em poucas linhas a compreensão daquilo que o Cristo nos trouxe quando ele esteve aqui entre nós. Amai-vos uns aos outros. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E todo o ministério do Cristo, todo o trabalho que Jesus fez quando estava aqui entre nós, quando ele veio ao mundo, quando ele saiu ali da da obscuridade e veio iniciar a sua missão, todo o compromisso de Jesus foi justamente em amar. Todo o trabalho do Cristo era voltado com esse objetivo, amar. Mostrar às pessoas o que é que esta palavra significava. Mostrar às pessoas o que é que isso significava e poderia significar para a vida de cada uma delas. Jesus não veio para curar corpos. Não era o objetivo do mestre estar curando corpos, porque os corpos são transitórios, os corpos são temporários. O que verdadeiramente é eterno, o que verdadeiramente dura e perdura ao longo das eras e utilizando vários corpos é o espírito, é o eu, é o ser que cada um de nós o é e que vem se formando e que continua a se formar a cada nova encarnação, a cada novo mergulho, a cada nova oportunidade de uma existência física. Existência essa que ao contrário daquele contexto teológico de culpa, de martírio que todos nós fomos educados em outras denominações religiosas, é uma experiência acima de tudo de aprendizado. Não estamos aqui para sofrer, não estamos aqui para pagar débitos, estamos aqui para aprender a amar, estamos aqui para educar o que? A nós mesmos, não a educar aos outros, não para transformar os outros, mas estamos aqui para nos autotransformar e nos autotransformando, nós automaticamente influenciamos outras pessoas e outras pessoas e mais outras pessoas, por um único motivo, porque o amor, ele é contagiante, o amor onde ele chega e onde ele se instala, ele se espalha, o amor aonde ele chega e marca pouso, marca território, ele enriquece, ele enobrece, ele cura, ele dá alento, ele traz esperança, ele renova fé, ele traz alegria, ele acima de tudo fortalece aquela certeza de que eu posso, o que é que eu posso? Eu posso amar, eu posso ser feliz, e eu posso também fazer os outros felizes, vejam que toda obra que aí a gente vai lá naquele livro que é considerado a obra básica dos cristãos lá na bíblia, diz que Deus criou tudo através do sopro, do sopro divino, do sopro do amor, somos crias do amor e continuamos ainda resultado desse amor. Se hoje não nos sentimos amados, não é por responsabilidade daquele que nos criou, mas por uma opção que nós, espíritos, que estamos aqui materializados, fizemos ao nos apartar da casa do pai. espíritos rebeldes que achavam que poderiam viver sem o amor e que por opção própria apartaram-se daquilo que é a nossa essência maior, que é a nossa essência divina, que é o pai, que é o absoluto, que é onde tudo é amor, onde tudo é saúde, onde tudo é equilíbrio, estamos nós aqui hoje. Vocês já pararam para pensar por que é que nós, sempre que dizemos assim, somos espíritos que precisamos evoluir, por que que a gente está o tempo todo dizendo que a gente precisa subir até o pai? Será que a gente já parou para pensar nisso? Por que que vira e mexe todas as teologias cristãs quando se referem a Deus e até aquelas outras que falam de um Deus elas sempre falam dessa necessidade de um retorno de voltar para a casa do pai e por que que essa casa do pai sempre está para cima nunca está para frente nunca está para o lado ou para o outro lado porque intimamente nós temos a consciência de que nós caímos de que nós fizemos uma opção de nos afastar e nisso nos materializamos estamos aqui hoje nesse processo maravilhoso que se chama vida encarnados em várias e várias oportunidades para reaprender aquilo que nós quisemos esquecer amar e Deus é tão misericórdia de hoje que até hoje não desistiu da gente cara legal ainda bem porque se fosse qualquer um de nós com a pouca paciência que a gente tem de encarnados a gente já tinha desistido um dos outros não é verdade inclusive muitas vezes da gente mesmo que aí é a maior das desistências quando a gente desiste de si próprio porque chegamos no nível de desamor tão profundo mas tão profundo que esquecemos da nossa filiação esquecemos daquilo que nós somos esquecemos que somos luz Jesus dizia que ele e o pai eram um eram apenas um e nós também somos um com o pai e é por isso que Jesus quando esteve aqui conosco fez questão de que todo o sacerdócio dele todo o seu apostolado todo o seu trabalho fosse voltado para essa preocupação de nos fazer relembrar a nossa filiação divina de fazer nos relembrar de onde viemos e para onde nós vamos voltar e de qual seria o mecanismo qual seria o caminho qual seria a deixa para que isso pudesse acontecer e todas as suas histórias todos os seus exemplos todas as suas experiências eram pautadas no resgate do amor lá no evangelho segundo o espiritismo chamento no capítulo que fala da lei do amor o espírito Lázaro trouxe a seguinte comunicação para Kardec lá em 1862 o amor resume toda a doutrina de Jesus porque é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados a altura do progresso realizado no seu ponto de partida o homem só tem instintos mais avançado e corrompido ele só tem sensações ele só se pauta no que é sensório naquilo que satisfaz aos seus instintos mais básicos mais materiais mais instruído e purificado ele tem sentimentos e o amor é o requinte desses sentimentos que a gente começa a desabrochar não o amor no sentido vulgar do termo não mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre humanas olha que frase coisa linda essa última não o amor no sentido vulgar do termo porque para nós o amor ele é um sistema de troca nós ainda amamos na base da troca eu amo quem me ama eu dou mas estou sempre esperando receber em troca eu nada faço desinteressadamente porque intimamente eu sempre estou esperando alguma coisa em troca se não for muito obrigado do encarnado de preferência uma ajudinha dos espíritos para que eles resolvam aquele meu problema que está ali pendente somos nós estes somos nós que ainda não sabemos amar desinteressadamente aliás ouso eu dizer não sabemos nem o que amar porque muitos de nós não sabemos nem amar a nós mesmos achamos ainda que amar é algo que a gente realiza da boca para fora em pequenas atitudes que na verdade são exercícios de afeto e nunca paramos para pensar realmente de fato isso que eu digo que é amor brota do meu coração é desinteressado é saudável me faz bem e faz bem ao outro faz os outros também serem felizes esse amor que eu chamo de amor ele me liberta ele me faz ser uma pessoa feliz será que já paramos para pensar no tipo de amor que cada um de nós alimenta no dia a dia ou achamos que estamos desenvolvendo quem vai nos ajudar nessas reflexões é aquele que eu chamo que é aquele que eu não queria ter como terapeuta o nosso querido Ramed que eu costumo dizer que Ramed é daquele que você sentasse no consultório e começasse a abrir a boca ele já faria a anamnese sua do fio de cabelo até o dedinho do seu pé aquela unha do dedo midinho então ele já teria sua radiografia no seu primeiro dia de consulta no livro os prazeres da alma Ramed vem convidar a gente para uma reflexão muito bacana é um livro que eu recomendo bastante e sempre sobre os mesmos temas ele sempre abre dois a três capítulos falando sobre eles num dos capítulos que fala justamente sobre afetividade ele vem nos ajudar a refletir justamente sobre a importância do amor na nossa vida porque gente a gente corre muito a gente faz muita coisa na nossa vida né Mário ao longo da nossa existência de pequeno até aqueles momentos finais a gente toma atitudes a gente realiza atividades a gente toma decisões a gente deixa de tomar decisões deixa de fazer coisas sempre com o objetivo às vezes nem tão consciente mas de aprender a amar e nem sempre nós estamos realmente desenvolvendo esse sentimento em alguns momentos nós estamos muito mais fugindo dele do que de fato buscando é uma coisa controversa ao mesmo tempo que eu quero eu fujo ao mesmo tempo que eu anseio eu temo porque aquilo que aparentemente me enfraquece na verdade seria nossa grande fortaleza e particularmente os espíritos que reencarnam sob a veste masculina sempre foram até hoje e eu espero que isso com essa nova geração mude e mude bastante vocês foram sempre educados a não se deixar levar pelo sentimento afinal de contas homem não chora homem não tem sentimento homem não sente medo homem não sente dor homem não pode demonstrar afeto dar um beijo no rosto muitas vezes de outro amigo do filho e com isso são educados a retrair-se na sua afetividade na expansão do seu afeto e do seu amor e se tornam pequenas grandes ilhas de afeto pessoas que desejam imensamente amar ser amados mas não sabem demonstrar e nós mulheres que sempre tivemos a sensibilidade como o ponto primordial da nossa característica feminina também ao longo do tempo parece que tivemos que abandonar isso porque ser sensível demais incomoda e por um instinto de sobrevivência devido a violência muitas vezes contra a mulher as experiências traumáticas que já passamos nessa ou em outras encarnações começamos também a bloquear em nós a expansão da nossa afetividade começamos a engolir o choro começamos a negar os abraços o ombro o colo a palavra de compreensão de auxílio de afeto para muitos de nós essa trava com relação a afetividade já veio da infância pais que não eram carinhosos que não nos deixavam exprimir as nossas emoções e os nossos sentimentos engula o choro porque senão apanha mais se chegar em casa apanhado apanha duas vezes se for molenga e se for fraco quando chegar em casa vai apanhar também ou seja todos nós em algum momento da nossa vida dessa ou de outras encarnações certamente tivemos problemas com a expansão da nossa afetividade do nosso amor e isso repercutiu não apenas para fora mas isso repercutiu também para dentro porque o amor que não damos para fora também não damos muitas vezes para nós entramos num processo de desamor muito profundo que nos levou a processos dolorosos e que ainda nos leva a processos dolorosos ainda hoje e talvez a gente nem perceba sabe por quê? porque essas coisas entram num automatismo tão grande começa na infância se agrava na adolescência e quando chega na fase adulta toma um estado tal que nos tornamos pessoas extremamente carentes de amor de afeto egoístas querendo imensamente ser amadas mas a gente não quer amar porque se eu amar eu sofro se eu amar eu me machuco quais são os sentimentos que eu alimento ao longo do meu dia? quais são as emoções que eu engoli ao longo da vida as frustrações e que hoje estão ali escondidas e se manifestam de formas diversas quem sou eu? eu sou aquilo que eu sinto ou aquilo que eu não quero sentir este sou eu não aquilo que eu penso que eu sou que eu penso que eu quero ser que eu digo que eu sou mas acima de tudo aquilo que eu sinto como eu me sinto em relação a mim e como eu me sinto em relação ao outro a busca do amor é o principal anseio de todo ser humano uma perguntinha muito básica aqui para todos nós alguém aqui não quer ser amado levanta o braço por gentileza bom ninguém levantou a mão então eu acredito que todos nós aqui desejamos imensamente ser amados não é verdade? todos nós ele é legítimo esse nosso desejo e é saudável e nos incentiva ao despertar da inteligência e dos talentos inatos porque quando eu amo e quando eu amo aquilo por exemplo que eu faço e hoje a gente vê muitas pessoas que estão frustradas com aquilo que são e com aquilo que fazem e quando a gente está frustrado com aquilo que a gente faz a gente automaticamente não vai ter amor por aquilo mas quando eu amo aquilo que eu faço ou quando eu faço aquilo que eu amo as coisas elas fluem de uma maneira absurda vocês já fizeram alguma coisa que vocês estavam muito afim de fazer quem aqui já teve essa sensação poxa eu faço nesse momento ou eu já fiz uma coisa que eu amava muito levanta a mão por gentileza muito bem uma quantidade razoável quando vocês fizeram essa coisa com aquele sentimento poxa vida é isso como é que a coisa aconteceu cheia de empecilhos ou ela simplesmente fluia isso por que? porque quando a gente está fazendo tudo pautado no amor na garra naquele desejo sincero de estar fazendo uma coisa a gente coloca a nossa melhor energia naquilo e quando nós colocamos a nossa melhor energia nós estamos doando energia e naturalmente as coisas fluem porque as nossas aptidões aquilo que a gente tem de melhor aquilo que a gente muitas vezes nasceu para fazer ou sabe fazer bem aparece aparece com mais encanto aparece com mais naturalidade aparece com mais vontade então quando nós estamos em busca desse amor e procuramos botar o amor em tudo aquilo que a gente faz naturalmente a nossa inteligência desperta ele nos auxilia a despertar os nossos melhores atributos aquilo que a gente tem de melhor dentro de cada um de nós a fim de criarmos de renovarmos de crescermos quer no campo da religião da filosofia no campo da ciência da arte e em outros tantos setores do conhecimento nós não teríamos todos os benefícios que nós temos hoje todas as facilidades do mundo moderno se alguém não tivesse acreditado que podia fazer aquilo se alguém não tivesse colocado amor naquelas descobertas eu não estaria aqui hoje usando um microfone para ampliar e facilitar a minha voz até vocês que estão aí atrás eu teria que estar aqui berrando se alguém com amor como a gente disse com tesão lá com gosto com garra com vontade disse eu vou criar esse mecanismo a ideia que veio da cabeça de algum lugar claro a gente sabe que tudo no plano da matéria parte de onde? do plano do espírito a gente apenas materializa aqui aquilo que a gente já conhece do outro lado então cada um daqueles que contribuíram para a história da humanidade botaram um pouquinho do seu amor naquilo que estavam fazendo tudo o que existe tem a sua origem no amor essência fundamental de todas as coisas que vivem sobre a terra tudo absolutamente tudo o que existe no nosso planeta está pautado no amor tudo o mal não é uma criação divina aquilo que nós conceituamos e chamamos de mal é uma criação nossa de nós espíritos que estamos aqui mas não é uma criação divina fomos nós que optamos fomos nós que criamos fomos nós que geramos tudo isso que a gente conhece como maldade como erro como equívoco ora peraí tem uma coisa importante nessa fala porque se eu criei aquilo que é mal eu criei com a minha mente e se eu criei uma coisa ruim com a minha mente significa também que eu posso fazer o inverso não é verdade eu posso também criar o que oi o bem eu posso também criar o bem cada um de nós somos deuses como nos disse o mestre jesus cada um de nós fazemos parte somos um pedaço dessa centelha divina que se chama deus desse todo absoluto e universal então nós podemos também criar o bem nós podemos também gerar amor nós podemos também irradiar vibrações positivas nós podemos mudar o padrão da nossa vida só eu posso mudar esse padrão porque a minha vida é a minha criação é a criação da minha mente é a criação dos meus sentimentos é a criação das minhas emoções e se ela é minha criação aí vem aquela pergunta de novo o que somos o que estamos pensando o que estamos criando para nós mesmos diariamente como uma condição de vida a aspiração do amor causa em inúmeros indivíduos uma sensação de inadequação ou medo por esse motivo eles a reprimem de modo inconsciente ou voluntário no entanto apesar de tentarem recalcar ou apagar a emoção eles nunca conseguirão silenciar por muito tempo o sentimento amoroso que flui da intimidade da própria alma o que que a Amédia quer dizer aqui pra gente muitos de nós nos sentimos inadequados para amar ou temos medo fomos feridos machucamos fomos machucados e aí nos sentimos pessoas inadequadas tanto para amar como para sermos amados e aí a gente começa a fugir a gente começa a negar a gente começa a tentar se esconder disso mas tem um detalhe muito básico não importa quantas encarnações você fuja porque isso está dentro de você para onde você for o amor lhe persegue é um bicho danadinho ele vai atrás então por mais que a gente fuja por mais que a gente se esconda por mais que a gente disfarce ele vai terminar nos achando e a gente vai terminar tendo que encarar frente a frente esse grande desafio que é amar nosso grande equívoco nosso grande erro é acreditar que o desejo de amar é motivo de fraqueza vergonha submissão ou de domínio natural afinal de contas em muitos momentos nós amamos muito e nos submetemos ao domínio daqueles que não souberam honrar o amor que lhe devotávamos nós também já amamos muito de uma forma muito egoísta querendo que o outro fosse apenas uma propriedade nossa esquecendo que o outro é uma individualidade é um filho de Deus como eu e que também é uma pessoa que tem o direito de amar e de ser amado com direito a liberdade de me amar ou não nós já amamos muito e exigimos do outro que nos devolvesse o amor que no começo ele até tinha mas que por se sentir sufocado terminou correndo dos nossos braços e nós nos sentimos ali amedrontados feridos machucados o outro me abandonou mas eu já havia me abandonado há muito tempo quando coloquei na mão do outro a responsabilidade de me amar sem que eu me amasse já havia um alto abandono meu há muito tempo então para muitos de nós e talvez e eu diria que hoje isso não faz diferença de sexo se até algum tempo atrás isso era uma característica masculina de não demonstrar amor né porque isso era um sinal de fraqueza muitas mulheres hoje também terminam por esconder os seus sentimentos e usar uma máscara de frieza de que não está nem aí né estou nem aí eu fico com um e com o outro vou para os amores vazios para as trocas de relacionamento porque eu não estou aí eu estou só interessada em ficar tá não no fundo você está procurando alguém que te ame que te aceite como você é que queira ficar com você uma existência inteira que queira caminhar com você lado a lado ou simplesmente um amigo que te ame como você é e que esteja do teu lado nas horas boas e nas horas não tão boas que segure na tua mão na hora em que você tropeça e cai no chão e rala os dois joelhos não para te criticar mas acima de tudo para te estender a mão e te levantar porque nós ferimos mas nós também nós somos feridos mas nós também ferimos e a gente normalmente vai desconstruindo a nossa imagem de nós mesmos com um sentimento de desamor muito grande porque a cada erro que a gente comete a gente termina achando que nós não somos merecedores de ser amados mas no fundo no fundo o que a gente mais quer é ser amado é aquilo que a gente mais anseia como é que a gente faz para dar umas fugidas disso esse anseio quando reprimido acarreta consequências angustiantes e desastrosas tanto na área física como na psicológica porque o nosso corpo ele é o resultado daquilo que a gente pensa nossas doenças são oriundas do espírito não são oriundas do corpo por isso que Jesus como dissemos lá no começo não estava preocupado em curar corpos porque os corpos passam mas a grande cura tem que se dar na alma no espírito no ser na essência que nós somos porque é esta essência que vai habitar o novo corpo que vai dar forma a um novo corpo e que vai transferir para esse novo corpo tudo aquilo que ele sente internamente tudo aquilo que ele é internamente então nós temos que buscar essa cura interna porque a ausência de amor nos leva a transtornos diversos que o diga a depressão síndromes de pânico tão comuns hoje na nossa sociedade os transtornos de ansiedade que o Brasil hoje é um dos campeões mundiais nos diversos tipos de transtorno de ansiedade tudo isso partindo de uma falta de primeiramente de auto amor segundo de gratidão pela vida de gratidão por tudo aquilo que nos acontece e terceiro por esse medo de se mostrar de ser quem é porque a gente tem medo de não ser amado se a gente mostrar a nossa verdadeira face a soma de todos os atos da nossa história de vida poderia ser resumida unicamente no fato de que não somos nem santos nem vilões apenas criaturas em busca do amor nós usamos vários mecanismos de fuga do amor por exemplo a robotização serviços automáticos sem prazer ou criatividade faço as coisas no automatismo não tenho nenhum prazer naquilo que estou fazendo mas faço simplesmente para ficar ocupado para não ficar comigo mesmo para compensar a nossa insatisfação no amor trabalhando incessantemente e exaustivamente o orca rolic palavra bonita né eu tenho gente que adora dizer eu sou o orca rolic eu tenho que estar o tempo todo trabalhando e qual é o tempo que você está se amando ficando com você parando para se ouvir para se dar um presente para fazer algo que você gosta para doar seu amor para alguma outra pessoa nós estávamos no evento recentemente de marketing digital e nos chamou a atenção uma palestra de coaching onde ela trazia ao conceito hoje da alta performance né que é algo você tem que ser um profissional de alta performance só que para a visão daquela pessoa que estava falando naquele momento alta performance era o tempo todo estar em adrenalina tanto que ela dizia quando eu não tenho um projeto eu fico agoniada não porque eu tenho que ter um projeto eu tenho que ter um projeto por que isso? por que que eu tenho que estar o tempo todo em alta performance se acelerado com adrenalina o tempo todo no meu corpo por que que eu não posso ter momentos de simplesmente parar meditar ouvir o canto dos pássaros sentir a brisa no meu rosto ouvir o riso de uma criança ao longo ao longe sentir o sol batendo no meu corpo e simplesmente estando ali comigo por que eu não posso ficar comigo? fugas né que a gente vai construindo em outras ocasiões aspiramos a completa aprovação alheia de tudo o que fazemos ou acreditamos para preencher a sensação de falta e incompletude que toma conta do nosso universo afetivo eu quero ser perfeito eu quero que as minhas postagens do facebook tenham 200 curtidas e quando ninguém curte eu fico frustrado porque ninguém curtiu a minha postagem no facebook ninguém me ama ninguém me quer ninguém me chama de meu amigo no facebook a nossa necessidade de ser aprovado pelo outro por que? porque eu não me aprovo porque eu não me amo internamente eu não me aceito eu não tenho esse ato de carinho e de amor comigo então eu preciso que o outro me referencie que o outro diga pra mim que eu sou perfeita que o outro diga pra mim que eu sou maravilhoso para que eu me sinta amado muito é muitas muitas facetas gente e jesus o tempo todo o tempo todo quando ele esteve aqui ele convidava cada um de nós a nos amar ele fez isso ele fez isso com o zaquel ele fez isso com a mulher morroíça ele fez isso com maria madalena ele fez isso com marta ele fez isso com n's e n pessoas que passaram por perto dele ele olhava para a pessoa estimulava para que a pessoa se amasse como era se gostasse porque só assim a gente pode ser feliz só assim a gente pode ter saúde só assim a gente pode ter serenidade e tranquilidade só assim a gente pode cumprir a nossa missão e aí tudo aquilo do qual a gente foge que é o que Jung chama da nossa sombra é exatamente onde está os nossos estão melhor dizendo os nossos recursos para que a gente possa sobreviver aquilo que a gente mais teme dentro de nós é aquilo que é a nossa a nossa maior fortaleza e o nosso maior alicerce por isso um sábio da antiguidade já dizia conhece-te a ti mesmo porque a partir do momento em que a gente começa a se conhecer e a se amar a gente começa a entrar no fluxo da vida a gente começa a entrar no fluxo do amor não é de fora é de dentro que começa o processo é da nossa casa mental é dos pensamentos que a gente gera é da forma como a gente se trata é das crenças que a gente alimenta quanto mais a gente observa tudo isso quanto mais a gente se conhece mais a gente começa a se iluminar e aí vamos poder fazer como Paulo que lá no meio dos seus anos de apostolado depois já de muito sofrimento sabendo ele das suas ainda fraquezas das suas fragilidades porque Paulo não saiu perfeito daquela encarnação muito pelo contrário ainda tinha vários pontos a serem trabalhados mas é aí que Paulo dizia não sou merecedor de ser chamado apóstolo mas pela graça do Cristo é isso que eu sou ou seja ele tinha plena consciência de que apesar de tudo de todas as falhas dele ele era muito amado pelo Cristo ele era muito querido por Jesus e isso ele começou a levar pra dentro dele então é preciso amar mas amar muito é preciso amar demais o nosso irmão como Jesus ensinou evoluir crescer progredir para aprender as lições do amor não esquecer que ter não é mais que ser esta é uma boa lição todos iguais perante o criador pois somos todos irmãos filhos do amor evoluir é a nossa condição pra ser feliz pra ser sempre feliz é preciso amar é preciso amar muita paz luz e muito amor a todos em nome do mestre Jesus nós só temos a agradecer essa belíssima palestra perfeita e nesse momento de encerramento dos trabalhos dessa noite pedi ao nosso irmão Fernando Bem que seja o portador da nossa prece final e que com essa prece final a gente possa encerrar os trabalhos dessa noite lembrando a todos que assim desejarem as camisas do Cimesp estão à disposição também pra quem queira comprar ajudar procure a coordenação da casa e nesse momento passamos a palavra a Fernando Bem Senhor Jesus obrigado pela oportunidade que nos é dada hoje obrigado pela oportunidade da vida da reencarnação obrigado pela oportunidade dos problemas obrigado pelas dificuldades e pelas provas obrigada Jesus por tudo que o Senhor nos oferece nos oferta nos dá em condições para o nosso crescimento que nós possamos aprender cada vez mais a entender os teus ensinamentos os teus sinais Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós ao vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação livrai-nos do mal assim seja para que a gente dê para o encerrado eu estava perguntando a Fernando Bem se quinta-feira da semana que vem ele poderia fazer a palestra aqui no Seara posso anunciar teria que falar com o palestrante posso anunciar então Fernando Bem na próxima quinta-feira a palestra dele aqui no Seara no dia que antecede o início dos nossos trabalhos lá no centro de convenções então muita paz para todos muita luz no retorno aos seus lares da caminhotor o que o segundo o 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 Obrigada.